Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre as taxas dos títulos Tesouro e IPCA, porque elas melhoraram e melhoraram muito nessa semana. Eu nem vou dizer que eu te avisei, porque aqui você já sabe, o melhor ainda está por vir. Então eu te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação para que todos os dias, sem exceção, você receba o nosso vídeo diário e se mantenha sempre muito bem informado. Olhando aí as taxas de fechamento do Tesouro e IPCA 2026, um dos títulos que nós vamos analisar, você já vê que elas subiram bastante, chegaram próxima de 5,80% nessa semana. Mais do que isso, você verifica que nos últimos 30 dias, essas taxas parecem um eletrocardiograma. Vai lá em cima, vai lá embaixo. Isso é um claro sinal de estresse na economia. Sinal que a economia mundial não está caminhando de uma forma desejada. E isso traz sérios impactos para o Brasil também. Mas vamos lá, vamos começar falando destas taxas. E no final, eu quero trazer uma notícia importantíssima da economia mundial para você. Aguarde aí. Vamos lá. Trazendo aqui as taxas, até agora, desse mês de setembro, para o IPCA 2026. Veja que as taxas começaram em 5,82, que foi o primeiro dia útil de setembro. Pareciam que iam continuar aquela sina de queda sem parar. Chegaram a 5,88. Eu vou até botar para baixo aí para você ver. 5,58 foi a taxa mais baixa ao longo desses 15 primeiros dias. Mas depois, repara que desses 5,58, elas começaram a subir. Está aí no canto direito do seu vídeo. E fecharam a semana em 5,78. 5,78 foi a taxa da última sexta-feira. Olhando as taxas médias mensais dos últimos oito meses, desde fevereiro. Esse 5,78 está bom ou está ruim? Repara como que essa taxa melhorou muito em relação às taxas médias mensais. Porque 5,78 agora só está perdendo para a taxa média do mês de julho, que está aí na cor verde no alto. 6,04. 5,78 é maior do que todas as taxas médias dos meses anteriores. Inclusive, da taxa média agora do mês de setembro, desta primeira quinzeira. Então, veja essa melhora muito clara. E aí eu mostro para você, aqui no alto, no canto esquerdo do seu vídeo, repara que nessa semana, que foi do dia 12 ao dia 16 de setembro, veja como as taxas variaram no canto esquerdo do seu vídeo. Começou com 5,58 e a taxa estava na cor amarela. O que significa essa cor amarela? Significa que a taxa estava entre aquelas 50% taxas históricas, que nem são as melhores e nem são as piores. São aquelas taxas intermediárias em relação ao histórico desse título em 2022. Depois, logo depois, já entrando na terça-feira, já mudou para a cor verde. E o que é a cor verde aqui para você? Cor verde é aquela das 25% melhores taxas em 2022. E veja que mudou. E foi só melhorando. 5,69 e depois 5,78 aí, ao longo desses dias. Então vamos analisar melhor. 5,78, o que aconteceu? Ela está aí entre as 15% melhores taxas ao longo de 2022. E trouxe novamente agora a taxa do mês de setembro para o melhor quartil também. Veja que somente o mês de julho estava no melhor quartil. Agora o mês de setembro também entrou no melhor quartil. Ou seja, o cenário aí voltou a ficar positivo para você que quer investir num título com taxa boa e pensando em levar até o vencimento. Por que eu falo levar até o vencimento e não vender esse título até agosto de 2026? Olha aí no centro da sua tela, na cor vermelha. Você já está verificando que o preço está na cor vermelha. Ou seja, o preço está no pior quartil. Eu não tenho aqui como dar o percentual para você porque o Tesouro não atualizou essas taxas. Tem um buraco no fornecimento das informações do Tesouro. Então como eu não tenho essa informação, eu não posso trazer para você de uma forma honesta em que percentual esse preço está. Mas então somente dizer para você que está no pior quartil e mostrar o gráfico aqui para você entender. Veja aí, o melhor quartil iria até o preço de 3.028 e agora ele está em 3.177. Olha esse gráfico da cor vermelha e veja o distanciamento. Por que você não deve pensar em marcação a mercado para esse título? Porque marcação a mercado é preço. Você tem que comprar aqui, num preço nesse valor e depois revender esse título com um preço mais caro. Veja que o preço já subiu bastante. Pode subir mais? Claro que pode. Existe uma possibilidade de ganho? Existe. Mas eu diria para você que nesse momento a possibilidade não é tão grande assim porque esse título em relação ao preço histórico de 2022 subiu muito. Ficou mais caro. Não quer dizer que é impossível. Só quer dizer que é bem menos provável. Mas aqui eu só emito a minha opinião. Você aproveita, faz suas anotações e se prepara para a semana, para o próximo dia útil caso você queira avaliar a compra desse título. Vamos agora falar do IPCA 2035. Um título mais longo e com taxas ainda melhores. E se você já está gostando, dá aí um super like para nos ajudar. E olha, chegou um grande dia. Vamos aqui trazer informação detalhada para você sobre o nosso curso de Tesouro Direto. Só que antes eu vou fazer uma divulgação especial nesses próximos dias. Então prepara porque agora, na próxima semana, você já vai poder adquirir um curso completo de Tesouro Direto com acesso a todas as planilhas, um curso vitalício, paga uma única vez e acessa para o resto da vida. Vai ter lives, enfim, uma série de informações para você já na próxima semana. Vamos falar aqui agora do IPCA 2035. E eu quero começar mostrando para você a taxa diária do mês de setembro. Verifica aí. Começou com a taxa de R$ 5,93 e ela foi caindo, caindo, chegou a R$ 5,73. Parecia que a queda era contínua. Só parece porque eu venho dizendo aqui no nosso canal. Não se iluda. O mercado internacional não está bom. E a situação deve piorar. Se a situação internacional piora, as taxas sobem ainda mais. Porque vai precisar, então, ofertar taxas maiores, uma vez que o risco também aumentou. E aí você verifica que na segunda parte desse mês, as taxas voltaram a subir. E mais do que isso, na última quinta-feira, essa taxa de R$ 5,93 se repetiu. Ou seja, tivemos nessa semana agora taxas bem próximas de 6% novamente. Gente, R$ 5,93 já é uma taxa excelente. Mas na sexta-feira, fechou a R$ 5,88. Vamos analisar essa taxa, então, de R$ 5,88 com base nas taxas médias mensais. Você já verifica aí claramente que R$ 5,88 está maior que diversas taxas médias mensais. Ela só não ganhou ainda da taxa média do mês de julho, que foi R$ 5,91. Está aí à direita para você. E também da taxa média do mês anterior. Então, não ganhou nem de agosto e nem de julho. No mês de julho, a taxa média foi 6,14. Está aí na cor verde para você. Foi a maior taxa média que nós tivemos. Então, R$ 5,83 está na sua tela. Repara aí no canto esquerdo do seu vídeo, que da mesma forma que o IPCA 2026, para esse IPCA 2035, a taxa também voltou para o melhor quartil. Para o melhor histórico de taxas desse título ao longo do ano de 2022. Veja que desde quarta-feira, ela já voltou. Fechou a R$ 5,88. Vamos analisar aqui para você entender. R$ 5,88 está entre as 21% melhores taxas em 2022. Então, é aquela taxa que divide as 21% melhores taxas. E aí você já entende, então, por que ela está no melhor quartil. O melhor quartil vai até as 25% melhores taxas. Se ela está entre as 21%, significa que está no melhor quartil. E mais do que isso, se pegarmos as taxas desde 2020, ou seja, olharmos um prazo maior, essa taxa de R$ 5,88 está entre as 5. 5% melhores taxas desde 2020. Então, veja como que as taxas subiram em 2022. A diferença em termos de taxa agora para as taxas que nós tínhamos desde 2020. E a oportunidade novamente reapareceu. Em termos de preço, você vê aí na sua tela, que está no centro da sua tela na cor amarela. R$ 1,925 foi o preço da última sexta-feira. Só que, novamente, o Tesouro não divulgou, então, em detalhes esses preços. Então, eu não tenho como trazer para você. E a taxa, eu só consegui, porque aqui no nosso clube, no Telegram, lá embaixo, você pode entrar também para o nosso grupo do Telegram e poder participar. Um internauta forneceu essas informações que ele traz atualizado manualmente. Ele fez um controle manual para que você recebesse esse vídeo aqui das melhores taxas. Então, olha aí para você a questão do preço do IPCA. Verifica aí. O melhor quartil vai até R$ 1,848. E olha a taxa à sua direita. A taxa não, o preço, perdão. À sua direita. Veja o tanto que ele subiu. R$ 1,925. Está muito, muito distante aí do histórico dos melhores preços. Então, ele já subiu demais. Só que repara que ele não está no pior quartil. Está na cor amarela, porque houve uma queda desse preço aí nos últimos dias com essa alta das taxas. Mas está longe de ser aquela oportunidade grande que você teria na marcação ao mercado. Então, está aí. IPCA 2025, informação para você. Agora vamos falar do IPCA 2045 para você compreender um pouco mais. IPCA 2045, você já sabe que a taxa é igual do 2035. Uma vez alguém perguntou aqui no canal por que essas taxas são iguais. São iguais porque o Tesouro Direto assim determinou. Mas, na minha opinião, isso é completamente irracional. Você não pode ter uma taxa igual com um prazo muito, muito maior. São 10 anos de diferença. Mas, enfim, aqui não cabe decisão. O Tesouro Zá decidiu. Então, vamos falar do preço. O preço desse título está aí, no centro da sua tela, na cor amarela. 1.088 foi o preço que nós tivemos, então, aí, de abertura da última sexta-feira. E o que a gente pode verificar é que esse preço também está fora do melhor quartil. Ou seja, pode até voltar a ser uma grande oportunidade para a marcação ao mercado. Uma vez que esse preço está muito longe de ser um dos melhores preços. Olha aí no gráfico. O preço do IPCA 2045 já chegou a passar de 1.150. É a marcação que você tem a segunda linha cinza, aí, horizontal do gráfico. Mas ele chegou também aí a ficar no melhor quartil recentemente. Aliás, há poucos meses atrás. Foi o mês, então, de julho para agosto. Lembra de julho? Aquele mês em que foi as melhores taxas. Está aí a relação para você. Quando as taxas disparam, o preço despenca. E gera oportunidade para você que quer investir. Então, pode ser que volte? Pode. Mas, nesse momento, ainda não. E agora, eu quero te explicar uma notícia que saiu essa semana. Que volto a alertar você sobre a importância de você aguardar e avaliar. Para que você tenha caixa e invista nos momentos mais adequados desse ciclo econômico. Então, vamos lá. Saiu aí uma notícia essa semana que eu vou colocar aqui na tela. Só que, antes de falar dessa notícia, eu gravei um vídeo aqui com as principais dúvidas dos internautas. E vou deixar ela aqui no alto, caso você queira entender quais foram as dúvidas dessa semana. Vamos lá. A notícia que saiu agora foi essa aí da sua tela. FedEx desaba 20% com freada na economia. FedEx é o correio privado lá dos Estados Unidos. Só que não é por causa do Sedex a notícia. É por causa dessa fala. O CEO, ou seja, o presidente da empresa, fala em recessão global. Eu venho falando aqui no nosso canal. E, em particular, no clube de membros. Se você não faz parte do clube de membros, entre porque, em detalhes, eu trago os indicadores que trazem esse tipo de informação. Ou seja, a preocupação aí com a economia mundial. E aí ele fala sobre isso. Que a FedEx reportou um resultado muito ruim. E que, em razão disso, eles estão prevendo, inclusive, para a economia mundial, uma recessão. E aí ele coloca aqui, nessa parte que eu quero te mostrar. Com a reabertura da economia, as pessoas voltaram a viajar. Estão gastando mais. Ao mesmo tempo, reduziram as compras no comércio eletrônico. A Amazon e outras companhias de e-commerce já sentiram os efeitos da transição. O que ele está dizendo? Olha, o comércio eletrônico já está sentindo isso. E mais do que isso. Acima disso, pesa agora uma freada no consumo das economias mundiais. E ameaça de recessão. Meus amigos, bastou, então, a FedEx falar isso. E olha o gráfico aí da FedEx. Olha no canto direito do seu vídeo, aqui na cor vermelha. Olha o tamanho dessa barra. Mais de 20% de queda, mais de 20% de queda a FedEx teve em um único dia. E para não dizer que foi um fato isolado, desde junho de 2021, a ação está em queda. Chegou aqui a 50% de queda nesse período aí de pouco mais de um ano. Então eu venho trazendo essas informações para que você se prepare. E mais do que isso, veja o mercado de bolsa americano. A principal bolsa dos Estados Unidos está aí, na linha vermelha, com uma linha clara de tendência de queda aí no semanal. E aqui, se nós pegarmos esta queda que começou desde janeiro e colocarmos aí até essa última sexta-feira, temos 19% de queda. Quem está no mercado acionário, provavelmente está amargando aí um potencial prejuízo. E volto a te dizer, porque o melhor ainda está por vir. Eu preciso ser claro para você, em que pese a renda variável está caindo, ainda não aconteceu o que o mercado chama de capitulação. Capitulação é aquele momento extremo, o final daquele momento, na qual os investidores em renda variável não aguentam mais ficar segurando as suas ações. O prejuízo é tão grande, tão grande, que eles acabam vendendo e vendendo com força essas ações no prejuízo mesmo. Quando isso acontece, nós temos então aquele momento que aí sim nós identificamos que a recessão mundial está consolidada. E vamos verificar as taxas disparando ainda mais. E você deve estar se perguntando, quando isso vai acontecer? Eu não tenho como te garantir, mas posso te dizer, vai acontecer. Saiba aguardar e se preparar. E se você quer se preparar, aguarde aí o nosso curso, porque lá eu vou falar sobre os ciclos econômicos. Quando cada ativo rende melhor em cada um dos ciclos. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias. E olha, saiba ter prudência e paciência. Um abraço e até o próximo vídeo.